Eu amo você com o olhar perdido da maldade Paravisou os passos poucos da mentira Teu amor cegou o olhar perdido da maldade Paravisou os passos poucos da mentira Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Vida ao futuro E no teu abraço O peito cansado Pelos erros rasgados Contou a bater E no teu abraço O peito cansado Pelos erros rasgados Contou a bater Com a terra santa do teu coração Quando a minha miséria se encontrou Com a terra santa do teu coração Assim como a morte e a cruz Com a terra santa do teu coração 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 Com a terra santa do teu coração